A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Eslováquia é a final do terceiro Mundialito Futsal Outdoor na Arena de Montegordo. Estão cerca de 2.500 pessoas nas bancadas. Muitos são muito novos. É a paixão de futsal a nascer bem cedo em Portugal. 5 inicial português frente à Eslováquia. João Benedito na baliza. Depois 4 homens de campo. Os do costume neste Mundialito são Ricardinho, Pedro Costa, Gonçalo Valdez e Arnaldo Pereira. Quanto à Eslováquia, vai ter na baliza o gigante Dalibor. Repa, ele que tanto defendeu na primeira jornada frente à seleção portuguesa. Depois Martin Campbell, Ladislav Miquita, Peter Alco e Itamanho, Wojtek Varady. Aquele que é o melhor marcador para já de torneio com 6 golos. Mais um que André Lima. Connosco está Francisco Batista, selecionador de Angola. Vamos já lançar os jogos da tarde. Mas, Felipe, hoje mais do que nunca, por certo, que o Orlando Duarte sente o peso da responsabilidade, a vontade de vencer a ambição para testar o mundo. Boa tarde. Vamos tentar perceber se o Orlando Duarte está, desta vez, mais confiante do que nos últimos jogos, em que tem sido, de facto, mais cauteloso nas palavras. Orlando Duarte, boa tarde. Esta é a reedição da segunda jornada do Mundialito Futsal. Nessa altura, Portugal ganhou por 3-1. A história vai repetir-se esta tarde? Se ficar assim já é bom. Mas, essencialmente, o que nós queremos sempre, o que eu disse ontem, que disse há dois dias, há três dias, que é consolidar aquilo que temos de fazer, melhorar a nossa qualidade de jogo. É isso que nos norteia. Se pudermos, entretanto, ir ganhando, mais satisfatificamos. Mais fácil se torna também o nosso trabalho. Até o Europeu, até Novembro. Acaba agora esta preparação, digamos assim, para esse Europeu. Acha que os objetivos previstos para este Mundialito foram concretizados assim? A preparação não acaba agora. Temos jogos ainda em Setembro, em Outubro, e depois entram aqui ao Europeu. Agora, os objetivos, desde que sejamos juntos, os objetivos estão sempre cumpridos. Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez, Orlando Duarte, aqui a expressar a confiança de que este Mundialito corra da melhor forma, se possível com o troféu já conquistado no ano passado. Mas, de qualquer forma, a especificar que, de facto, este Mundialito serve, sobretudo, para preparar, é uma etapa para Portugal preparar, o Europeu, que se realiza em Portugal em Novembro. Presidente, boa tarde, bem-vindo à Antena da SIC, para nos ajudar a perceber melhor esta final entre Portugal e Eslováquia. E eu arrisco dizer que nunca percebi Orlando Duarte, pelo menos pelo discurso, tão tranquilo como esta tarde, apesar de ser a final. Será que o facto de não estar aqui, a favorita Croácia, e estar na Eslováquia, de alguma forma surpreendente, poderá deixar a seleção de nossos dias mais descansados? Não, penso que não se trata disso. Trata-se, basicamente, de ele dizer que o trabalho que tinha planeado para este Mundialito está a ser cumprido. Portanto, é uma fase de final de época, onde o objetivo era, naturalmente, juntar os jogadores e trabalhar automatismos e consolidar, naturalmente, o modelo de jogo da seleção portuguesa. Eu penso que isso tem vindo a acontecer. A seleção tem subido de jogo para jogo. Uma final é uma final, é sempre um jogo diferente. contra uma Eslováquia que foi arregoada durante a fase inicial, que fez um bom jogo do ponto de vista defensivo com a seleção portuguesa, e depois fez um jogo sofrível com Moçambique, e voltou a estar bem, digamos, na meia-final. Eu espero um jogo mais agressivo para Portugal do que foi ontem. A Eslováquia é uma equipa mais agressiva, que defende, digamos, de forma diferente da equipa húngara ontem, com menos respeito com a seleção portuguesa, com uma pressão sobre toda a bola mais eficaz. É de renda. É tudo isso que já se está a ver. Sim, é uma equipa mais agressiva que os húngaros, e criou algumas dificuldades a um Portugal na primeira jornada do Mundialito, naturalmente, com um Portugal diferente do dois. Joga-se há meio minuto na Arena de Montegordo. A Eslováquia já soma uma falta, sinal também dessa maior pressão que os eslováquios estão a exercer sobre os jogadores portugueses, do que aquilo que aconteceu, por exemplo, ontem, durante a meia-final frente aos húngaros. A Eslováquia chega a esta final do Mundialito, depois de ter eliminado na meia-final a Croácia, um jogo muito emotivo, que a Eslováquia conseguiu vencer por 5-4, de resta a Croácia foi uma enorme desilusão, também já esta manhã, quando perdeu o jogo de atribuição de 3º e 4º lugar com a Hungria, por uns claros 9-3. Os croatas acabam por ser, Francisco, a maior desilusão deste Mundialito. Não é a equipa do ano passado, a Croácia tem uma equipa renovada, traz três ou quatro jogadores novos, que me parece que estão a ser lançados na seleção nacional, e portanto, muitas vezes o rendimento não é igual ao anterior, mas com certeza que os seus responsáveis lá terão as suas razões para ter modificado a equipe e alterado um pouco, digamos, a constituição do seu plantel para este Mundialito. Já são reconhecidas então as quatro posições inferiores do Mundialito, a seleção do Orlando Arta portuguesa joga pelo título, joga para o primeiro lugar, tal como a Eslováquia, temos então que em 3º lugar ficou a Hungria, que, como já disse, derrotou esta manhã, no jogo de atribuição de 3º e 4º lugar, derrotou esta manhã a Croácia por 9-3. Quanto ao 4º lugar fica então para a Croácia, o 5º para a seleção de Moçambique, 6º lugar para a seleção de Angola. Selecionador eslováquico, Milan Kolar, o homem que conseguiu criar muitas dificuldades à seleção portuguesa na jornada inaugural deste Mundialito, o 2º jogo do Mundialito, na tarde de quarta-feira passada, a Eslováquia chegou mesmo a estar a vencer por 1-0, com um golo, com um momento de infelicidade de Joel Queiroz, um golo na própria baliza, mas o que é certo é que depois Portugal deu a volta, foi para o intervalo empatado com um golo de André Lima, e depois na 2ª metade do jogo conseguiu marcar mais dois golos, no caso por Joel Queiroz, é o que foi um dos melhores em campo neste jogo, talvez só mesmo ultrapassado neste particular, por Dalibor Repa, o guardião eslováquico que defendeu praticamente tudo o que havia para defender nesta tarde quinta de quarta-feira aqui na Arena de Montegor. Para já, junto aos bancos, tranquilidade absoluta, quer de um lado, quer de outro. Há mais nervosismo do lado do banco eslováquico, ainda não se sentou desde que esta partida se passou o técnico da Eslováquia, enquanto Orlando Duarte vai estando aqui a dar indicações ao longo deste Mundialito, foi estando algo nervoso, hoje está mais calmo, pelo menos para já. E é capaz de ter começado o Festival Repa, na baliza da Eslováquia. Defesa apertada, remate de Pedro Costa, ali mesmo na cara de Dalibor Repa, não saiu também grande coisa, aquele remate de Varadí Wojtek, o número 13 da Eslováquia, melhor marcador deste Mundialito, até ao momento, face aos golos marcados ontem, na meia-final com o braço, ultrapassou André Lima, no campo da lista dos melhores marcadores. Um remate, e é o golo do Portugal, o Gonçalo Alves, a marcar o golo do Portugal, uma primeira defesa de grupo, a remate de Renal, da bola sobrou, para Gonçalo, e, atualmente, estamos com 2 minutos, 312 segundos jogados na primeira metade, Portugal passa a vencer por 1-0, e é provável que agora as coisas comecem a ficar um pouquinho mais fáceis para a seleção portuguesa. Há um momento de concentração na defesa da Eslováquia, portanto, o guarda-redes defende a primeira bola e ninguém ajuda na segunda, a segunda bola não é do guarda-redes, é dos seus colegas que estão à sua frente, eles não ajudam, e, naturalmente, na recarga, o Gonçalo faz gol. De qualquer maneira, há um jogo mais repartido, embora a Eslováquia defenda, mais ou menos na zona onde defende a equipa húngara, é muito mais agressiva sobre toda a bola, e Portugal tem menos espaço, encontrou agora este espaço, digamos, dentro da área da Eslováquia, e conseguiu fazer golo, o que é importante nesta fase do jogo. E se Orlano Duarte estava mais sossegado, imagino que tenha ficado ainda mais tranquilo com este gol. Olha, Luís, foi das poucas vezes que vi Orlano Duarte festejar de uma forma muito efusiva um golo de Portugal, todo o banco em bloco levantou-se depois do golo de Gonçalo, e foi também a primeira explosão de alegria. Nestas bancadas estão completamente cheias, é sem dúvida a maior enchente deste Mundialito Futsal, não há um banco sequer vazio à vista, e, portanto, parecem estar 2.500 pessoas nesta Arena de Montegor. Lutação esgotada para a final do terceiro Mundialito Futsal, alto-dor, Portugal vai vencendo a Eslováquia por 1-0, o golo de Gonçalo Alves, quando estavam registrados 2 minutos e 12 segundos no coronómetro da Arena de Montegor. Tenta a Eslováquia correr atrás do prejuízo, pressão de Ricardinho sobre Igor Nagy. Ainda Igor Nagy bota sem gol de empate, valendo a defesa do Mundialito Futsal. É a primeira intervenção do guarda-redes português que merece um grande aplauso por parte do público. Nesta altura, aqui junto ao banco, já estão 4 jogadores para entrar, tem sido assim ao longo deste Mundialito, Joel Queiroz, Zé Maria Israel e André Lima, o capitão, estão prontos a entrar a qualquer momento. Nagy. Como se vê, a Eslováquia cria mais problemas à defesa portuguesa, jogando um 3-1 com um pivô, junto ao nosso último homem. Naturalmente que isso cria alguma instabilidade na nossa organização defensiva, e joga de forma diferente da equipa húngara, ontem na meia-final, e naturalmente que cria mais problemas, tentando abrir mais espaços, junto à bolsa de João Benedito. Reposição lateral para Portugal, vai ser executada por Pedro Costa, entretanto já entrou José Maria. Saiu Gonçalo Alves, o autor do golo. Pedro Costa a perder, passa a pressão de Fé Arvare. Tocada à reposição, Nagy jogou com o capitão Berki. Não controlou ali, Fé Arvare vai ser reposição para Portugal, e mais substituições na equipa portuguesa. É verdade, entra agora Israel, ele que entra pela vez de Ricardinho, entrou também, entretanto, o André Lima, para a vez de Pedro Costa. Cinco portugueses com a Renalde, André Lima e Israel, e José Maria na baleza continua João Benedito. Ele sofreu uma ilusão na parte final do jogo, Londra em frente à Hungria, mas pelos vistos, Filipe, está tudo ultrapassado. É, parece que sim, Cristiano está sentado no banco de suplentes, já está então recuperado João Benedito, depois de um choque algo violento ontem com o Gonçalo, parece estar de boa saúde esta tarde, João Benedito. E face à forma diferente do jogar desta Eslováquia, a forma diferente em relação, por exemplo, a tudo o que temos visto até esta altura, no Mundialito, via a divisão portuguesa, é bem importante que o Benedito esteja em forma para suster as balas, que conseguem passar pela medalha defensiva portuguesa, quando o árbitro descobre alguma falta de um português, o público não gosta, mas pareceu de facto que houve em trás. Mas tem razão, tem razão, tem razão. Há um toque no pé de apoio, naturalmente, e é falto. Enquanto que o selecionador Milan Kolar da Eslováquia aproveita para renovar por completo os homens de campo. Sem quatro jogadores, entram precisamente quatro jogadores neste compasso de espera que se fez para a marcação do livro. Foi uma assobiadela monumental aqui na Arena de Montegordo, lá a decisão do árbitro, que curiosamente hoje é português e de nacionalidade também eslováquia. Livro direto, hoje é do João Medici, que tem a coxa direta. Não foi a melhor forma de disputar o livro esta, por exemplo? É uma forma, naquele sítio, muitas vezes bater direto é uma solução, não me pareceu a melhor face, digamos, ao posicionamento da barreira eslováquia. Mas já se percebeu que a Eslováquia não é uma equipa tão pacífica ou tão passiva como a Hungria era ontem do ponto de vista ofensivo e defensivo. A interação do Joel, sobrou para André Lima, outra vez Joel, José Maria corre pela esquerda. Israel está no meio, agora sim José Maria do lado esquerdo, dificuldade em segurar ainda André Lima. Outra vez José Maria reorganiza Portugal. Israel combina com André Lima, dá para trás para Joel. Passos rápidos, desmarcações, Portugal a tentar contornar a defesa eslováquia à procura do segundo golo. Portugal vence por um zero. Cerca de cinco minutos cumpridos, na primeira metade. É a final do terceiro município futexal, Alte d'Or. A procura de mais um título na Seleção Nacional. Venceu a edição do ano passado. No final frente à Croácia, Portugal venceu por 3-2. É um jogo diferente da final do ano passado. Esta equipa eslováquia não é uma equipa de grande, digamos, grande qualidade técnica de ponto de vista individual, mas é uma equipa muito mais coletiva. e quando trocam os quatro de tempo, por exemplo, não se nota a diferença que se notava para a equipa húngara quando trocava 4 por 4. A procuração agora do Portugal. Um toquezinho de Joel, André Lima está solto e é o segundo golo do Portugal. O primeiro do André Lima no jogo, o sexto do André Lima no torneio, já está empatado com Varadí e foi técnico no topo da lista com os melhores marcadores. Um pouco mais dos cinco minutos jogados, Portugal passa a vencer por 2-0. Foi uma jogada de por um contra-ataque da seleção portuguesa. Grande passo de Joel Queiroz a desmarcar André Lima que mais uma vez, mesmo ao seu estilo, com toda a calma do mundo, colocou a bola subtilmente por cima do guarda-redes repa. Aliás, à semelhança do que tinha acontecido já no outro jogo que pôs frente a frente a estas duas equipas. Há uma execução técnica fantástica ao nível dos grandes jogadores. E a putar tudo, Francisco, que o repa hoje não está a ser tão decisivo quanto foi naquela primeira jornada frente a Portugal. Eu diria que Portugal está mais eficaz na finalização. Ontem já esteve bem, tem vindo a melhorar dia para dia e naturalmente hoje é uma final e toda a gente quer fazer bem e infelizmente para Portugal tem competizadas. Joel a roubar a bola ao número 10 da Eslovata. Bola lá! Poste! tinha o apoio de José Maria no meio, Joel preferiu o remate, a bola bateu no poste. É, Orlando Duarte ainda avisou 2-2, ele queria dizer que de facto havia José Maria mesmo do seu lado esquerdo, foi mais egoísta, Joel Queiroz, ainda assim a bola por pouco não entrou, foi ao poste da baliza de Repa. O Orlando tentava perder a bola ao segundo poste, naturalmente não é um jogador que tem que estar a fazer um gol fácil, mas os pivôs são muito assim, portanto são egoístas na área e portanto muitas vezes não dão o gol para o melhor sítio mas fazem gol. E não é propriamente um defeito, é mais uma característica, é uma característica, é efetivo, é efetivo. Não é um defeito, é efetivo. faz parte da essência de ser pivô, no fundo. Composição para Portugal. Israel. Joel Queiroz a jogar no Navarra Xota na próxima temporada. Nesta altura, na estatística, podemos ver que a Eslováquia tem estado mais rematadora, mas ao contrário de todos os outros jogos, Portugal tem rematado menos, mas tem sido mais eficaz e por isso vence por 2-0 esta final e a terceira menina muito fixada ao Piel. A carga sobre Joel, a Eslováquia soma a segunda falta no jogo. Nesta primeira metade, Portugal já resiste uma. 1-0 foi importante porque a Eslováquia subiu a sua linha defensiva, passou a defender mais à frente, naturalmente queria espaço, espaço para a equipe portuguesa finalizar. E a Lima joga com Israel, pressão de 2, eslováquio, o número 8 português, atrasa para André Lima a optar pela opção mais segura. A equipa portuguesa na altura de passar a bola, agora na marxiação de Israel. Revisão para a Eslováquia. Nagy combina com Fehervari. Outra vez para Nagy. Lá para a frente, para Bartoszek. apoio do Capitão Berk, em perseguição de André Lima, mas sobra para uma reposição lateral a favorecer a Eslováquia. Não tem grande pressa os jogadores eslováquios, afinal de contas não vale apenas forçarem-se. O pronome está parado, é assim no futsal, quando a bola sai. Behervari, dá-se a bola para Nagy. Joga fácil, joga para Berk. Marto Seco, segura no peito, mas depois perde a bola para André Lima, ainda assim em reposição para a Eslováquia. Apesar do protesto do Capitão Português. É verdade, André Lima dizia que a falta era precisamente ao contrário, este lançamento de fora. E agora André Lima mais uma vez a ser sancionado, digamos assim, pelo árbitro. Já bateu do livro por Fehervari na direção de Nagy. Intercessão portuguesa sai o Joel Queiroz. Olha para um lado, olha para o outro, está feito o terceiro golo. É de Israel. Um passe cheio de açúcar do Joel Queiroz, que olhou para a direita como que viu José Maria. Meteu na esquerda onde aparecia Israel. foi a receita para fazer o terceiro golo português. Mais uma jogada de puro contra-ataque. Desta vez, Joel Queiroz não repetiu o egoísmo de há pouco e deu a bola para o lado esquerdo para Israel finalizar da melhor forma e mesmo ao seu estilo. é o terceiro golo de Portugal desta partida. Francisco, o contra-ataque está a ser a chave para Portugal se adiantar. Portugal está a jogar com grande qualidade. Naturalmente, quando se encontra em vantagem no 1-0, a sua linha defensiva obriga a equipa o Lováca a marcar mais à frente. Naturalmente, isso criou espaços para as costas dos Lovácos que, balanceados, digamos, numa linha defensiva mais atentada e na chamada linha 2 defensiva criam espaços para o contra-ataque português que está a sair com grande eficácia. ou vamos colar nas costas. Com calma, por dentro, se ele desreverar, se ele driblar, temos a gente que está a fazer a volta. Também temos que estar preocupados, vocês estão a fazer com o chaná lá assim. Ele está a jogar para dentro à vontade e buscar nas costas. Ou, por exemplo, se vai para dentro para as costas. Não, vá aqui dentro. Não é por dentro, declaradamente, não é evidente. Mas não deixem que haja uma linha de barras. Mesmo que haja, o acompanhamento é feito. Nunca ele vai ficar com as minhas costas em um dos seus sozinhos. Está bem? Terrestre, baixar, subir, baixar, subir a linha de internação. Enganá-los. Percinar, baixar, percinar, baixar. É assim que está a fazer a fazer correções na segunda linha defensiva portuguesa que não está muito eficaz. Há jogadores eslováquicos que vão entrar, digamos, dentro da estrutura defensiva da seleção portuguesa e estão a jogar à vontade na zona central. Ele está a pedir para que o jogador que tem que ocupar a segunda linha que é o ala contrária à bola tem que baixar para a zona central e fechar a linha atrás dos colegas de primeira linha defensiva. E está a pedir para a equipa portuguesa a alternar uma defesa alta com uma defesa mais baixa tentando provocar desajustamentos na equipa eslováquica. É uma treirice do selecionador nacional para ainda cavar mais o fosso que já separa Portugal da eslováquia. Portugal vence por 3-0. Estamos a 12 minutos do final desta primeira metade. Caminho aberto para mais um triunfo no munilito futsal ao poder para a seleção nacional. Vamos ver agora a segunda linha foi mais eficaz. Ganhou a bola na zona central por causa do Ambré Lima. portanto uma segunda linha mais agressiva evita jogo na zona central da defesa portuguesa. Ainda a eslováquia com Varadi não passa por José Maria está à vontade Martin Campbell para recuperar a bola para a eslováquia. Varadi Campbell tentava aventar na direção de Nikita entreposta a defesa portuguesa vai sair ataque da seleção nacional para a esquerda de André Lima a combinar com Israel entretanto mais substituições na equipa portuguesa foi. Essa é agora Israel e Zé Maria entre Pedro Costa e Gonçalo para completar aquele ciclo que iniciou esta partida só falta Ricardinho que está aqui à espera para entrar. Essa é hurcante para Portugal o remate de André Lima tocou em Nikita. André Lima continua em campo ainda não está refeito o ciclo inicial português o Ricardinho continua à espera. O Gonçalo para aparecer no segundo posto não há de abertura ao segundo posto aqui para a eslováquia naturalmente a bola se cair aí tem que ter um jogador português que tem que estar para a balança. Agora sim a troca de André Lima por Ricardinho está refeito o ciclo inicial português é Ricardinho que conduz ainda não marcou qualquer golo neste Mundialito número 2 da seleção nacional não deixa de ser um paradoxo engraçado o melhor marcador da liga portuguesa com 49 gols ainda não marcou aqui em Montecordo ao serviço da situação. É, mas tem trabalhado muito tem criado muito espaço para outros marcar o Ricardinho é sempre um jogador importante. A bola está nas mãos de João Menedito dá já no pé esquerdo de Gonçalo Alves a Portugal a começar mais um ataque a Renal combina com Pedro Costa em que dia Pedro Costa seria para a desmarcação de Ricardinho cortou a defesa do Avaca vem para Gonçalo mais um ataque de Portugal esse por 3-0 a Eslováquia entre o final da 3ª edição do Mundialito Futeçal ao fedor da Arena do Montecordo é que se for ao contrário esparte o papel longo duro repa mas escorrega Barto Seca à vontade de Gonçalo no corpo deixa-me dizer Luís Marçal que ao longo do jogo tem surgido várias situações como aliás aconteceu agora com Pedro Costa em que os jogadores escorregam isto porque ao contrário do que acontece durante os campeonatos nacionais não há uma pessoa para limpar o recinto sempre que alguém cai no terreno de jogo não é só esse o problema isto é um recinto ao redor e portanto naturalmente a poeira acumula como não acumula noutros pavilhões e naturalmente provavelmente nem está sendo a pessoa pintar o piso porque não têm a proteção que têm os pavilhões e como de resto já podemos ver numa imagem que nos foi oferecida há pouco pelo nosso realizador Ricardo Espírito Santo a lei é coisa que não falta à volta deste palco da final do Mundialito Futeçal Estamos em plena praia de Montegordo tem sido perfeita a comunhão de agentes quer desta vila do Algarve quer também de todos os outros sítios de Portugal que por cá estão agora de férias tem sido perfeita essa comunhão com o Mundialito não tem faltado público nas bancadas da Arena de Montegordo hoje é mesmo a maior enchente desde que começou a competição não estranha é a final e Portugal se banca para começar a fazer pisar no primeiro jogo Fervari seria para Bartosé que valeu um pequeníssimo mas suficiente toque para tirar a bola do Eslováquio 2.500 pessoas nas bancadas da Arena de Montegordo vão vendo Portugal vencer a Eslováquia por 3-0 golos de Gonçalo André Lima e Israel Mariano Berki a perder Mariano Berki a terceira reposição para Portugal toque de Gonçalo para Arnaldo Cardinho outra vez a Arnaldo saia a desmarcação de Gonçalo mas estava marcado por Bartosé Cardinho a evitar que a bola saísse merece palmas do público Ronaldo Gonçalo outra vez a Ronaldo Pedro Costa outra vez Pedro Costa Ricardinho aqui na frente o Ricardinho saia a desmarcação de Pedro Costa a atenção do Fervari neste momento controla o jogo faz muita atenção em posse de bola para naturalmente tentar encontrar espaços com segurança não arrisca muito o passo digamos mais difícil e procura sempre as linhas de passo que estão abertas perda de bola agora do Ricardinho mas não faz grande coisa e Gornado e sobra para Portugal e Carrinho e falta muito dura do Fervari sobre Israel sai cartão amarelo para um eslovaco mas foi uma falta muito feia foi uma dura falta do jogador eslovaco que acabou por entrar de uma forma muito dura sobre Israel e merecer assim o primeiro cartão desta partida não tem sido muito comum ao longo destes dias os cartões nestas partidas de facto o futsal aqui mais uma vez a provar que é uma modalidade com poucas faltas e pouca violência e devem ter ouvido o que dizeste há pouco porque já há quem limpe o piso sintético mas é uma falta de facto dura mas é uma falta digamos do ponto de vista tático uma falta necessária Portugal digamos ia para o 3 para o 2 e naturalmente o jogador percebendo isso faz uma falta sobre toda da bola matando digamos a jogada logo ali Joel está de novo em campo Joel André Lima Israel André Lima outra vez Joel José Maria mais para a esquerda Israel mais para a frente fica para José Maria Israel André já o remato de André pouco a largo da baliza do Dalibor repa as palavras do Orlando confirmam tudo que nós estávamos aqui a dizer portanto ele diz seguro seguro portanto o que ele exige neste momento à equipe é que ela circule faça a manutenção e posse de bola que joga com segurança nos espaços que vão aparecendo nas costas dos Lovacos 7 minutos e meio do fim da primeira metade as Lováquias somam 3 faltas Portugal 2 essa é uma oportunidade Repa defendeu o remato de Israel uma excelente defesa Repa já soma 4 defesas nesta primeira metade do jogo frente a Portugal na quarta-feira era uma história bem diferente para esta altura já passava a dezena o que fez uma edição fantástica contra Portugal na primeira jornada desta terceira edição do Mundial de Futsal ao Porto é um jogo diferente completamente distinto é uma final Portugal está muito acima daquilo que fez no primeiro jogo e naturalmente também aí está mais eficaz na finalização concretizou a maior parte das oportunidades que criou e portanto digamos não necessita de tanta sufraguidão ofensiva mas está a jogar basicamente com segurança procurando-nos no passo certo na linha de passo aberta pelos jogadores que contêm bola procurando encontrar os espaços libertos nas costas da defesa eslovaca ou seja é uma equipa a dar uma mostra de maturidade acima de tudo é uma equipa personalizada e que naturalmente veio jogo após jogo chegando ao seu nível a um nível habitual da seleção portuguesa Israel troca com João Queiroz não há pressa é também que jogar com o relógio o Portugal vence por 3-0 ainda há mais de uma parte para disputar e por isso é importante também deixar o tempo correr com a vantagem larga que o Portugal tem para dar-se a esse luz José Maria o Joel está marcado José Maria deixa a bola agora para o pivô que veio procurar caminhos mais liberto que os eslovacos os eslovacos depois digamos de um período em que procuraram fazer uma pressão mais alta sobre a equipa portuguesa perceberam que isso estava a criar espaço nas suas costas o que permitiu o segundo e o terceiro golo da seleção portuguesa muito bem jogado por José Maria a descobrir Israel solto quando depois de ter ameaçado o remate mas o remate de Israel sai por cima da baliza do Dalibor Reba já percebeu que tem dificuldades em parar o contra-ataque português e as saídas nas costas e recuou a linha defensiva e está a defender mais atrás para não permitir tanto espaço a seleção mudança de estratégia da Eslováquia registrada por Francisco Batista ele que é o comentador da SIC para esta final do Mundialito Futsal autórea também estressa um gol de Angola que recorre que conseguiu a sexta posição neste Mundialito joga-se aqui para o título Portugal vence a Eslováquia por 3-0 terceiro lugar conquistado pela Hungria esta manhã frente à Croácia venceu por 5-4 quarto lugar então para a seleção croata quinto para Moçambique sexto para Angola resta definir o alinhamento dos dois primeiros para já Portugal com um avanço de 3 golos sobre a Eslováquia na final desta tarde José Maria entra para a direita mas perdeu sai Varadivoitek que reparte o comando da lista de melhores marcadores com André Lima tenhamos 6 golos como o moçambicano Ramadano número 10 da seleção de Moçambique marcou 3 golos os únicos 3 golos de Moçambique frente a Portugal na quinta-feira passada mas esse já não pode jogar mais portanto não vai passar da meia dúzia ataque da Eslováquia sai remate do número 11 de Petarauco a bola não passou longe da baliza de Benedito Felipe foi mais uma jogada de uma espécie de contra-ataque da equipa da Eslováquia que conseguiu trocar a bola de tal forma que enganhou a defesa portuguesa e por pouco que a equipa não marcava bonita jogada de Portugal triângulo formado por Pedro Costa Ricardinho e Ronaldo o remate do número 10 não passou longe da baliza Eslováquia último passo fantástico do Ricardinho para o segundo poste e que só por infelicidade é que não deu boa 4 minutos e 40 para o fim desta primeira parte Portugal vence por 3 a 0 a seleção eslováquia Igor Nagy são muito boas agora do Ricardinho e ganham ponto a pé de canto Fervari não aguentou a tal alternância que o Orlando pede entre uma defesa mais recuada na chamada linha 3 defensiva na zona do meio campo com uma pressão muito alta que vai criando dificuldades aos Eslováquias Ricardinho Pedro Costa remate de Gonçalo golo de Portugal é o quarto golo de Portugal Gonçalo de pé esquerdo um remate seco a fugir de Repa a encaminhar-se para o canto inferior esquerdo da baliza Eslováquia está feito o quarto golo de Portugal a 4 minutos e 24 do intervalo Portugal passa a vencer por 4 a 0 foi o terceiro golo de Gonçalo neste Mundialito foi o terceiro golo de Gonçalo neste torneio foi uma jogada típica de resto de futsal amortecimento de Pedro Costa e Gonçalo a encher o pé e a fazer o quarto golo da equipa portuguesa que fez mais uma vez levantar das bancadas estes adeptos que hoje fizeram questão de fugir a esta hora de calor e vieram aqui apoiar a seleção portuguesa portuguesa na arena de Montesgordo e a partir deste momento Francisco eu acho que é muito arriscado a pensar que o Portugal possa vir a perder esta final falta a jogar muito bem esta jogada é uma ação ofensiva trabalhada na seleção portuguesa um bola para o homem que vem de trás bater de primeira para a baliza mas um ataque no Portugal a final o quinto arrematado mas preferiu tentar encontrar Pedro Costa entreposto-se a defesa de Lovaca mas a bala continua nos pés portugueses e face à mobilidade dos jogadores portugueses à constante troca para muitas posições os Lovacos não estão a encontrar algum tipo para digamos contrariar esta mobilidade ofensiva da seleção imagino Filipe que Orlando Duarte esteja cada vez mais tranquilo no banco português acabou de se sentar Orlando Duarte aqui no banco português ele que ao longo da partida ainda assim à medida que curiosamente que Portugal ia marcando e se ia adiantando pelo marcador ia dando cada vez mais indicações aos jogadores portugueses para que não haja falhas na seleção nacional até agora neste mobilito nos dois jogos e há três jogos que disputou houve sempre uma ou outra desconcentração da seleção nacional que irritou Orlando Duarte que foi permitindo um ou outro golo aos adversários e é isso que o selecionador não quer que aconteça mas acabou de acontecer agora por sorte não deu golo porque o remato do Nardi Filipe passou por cima da barra da baliza de Medito é Ronaldo ficou ali com o pé preso e de facto deu a bola para um fixo da equipa da Eslováquia arrebatar valeu a má pontaria deste jogador da Eslováquia o Arnaldo é a terceira falta para Portugal impacto no registro das faltas quando faltam dois minutos e 22 segundos para jogar mas é uma falta mais cavada pelo Eslováquio do que propriamente cometida pelo Arnaldo eu penso que o Arnaldo não chegue a tocar na Eslováquia mas é enfim o jogador quando sente a possibilidade de contacto normalmente aperfeita e muitas vezes o árbitro não consegue perseguir-se ou a contacto Pedro Costa à espera dos colegas que vêm para o ataque contra o Arnaldo sai o remato interessantado com o tapete de Campo para o Portugal dois minutos e oito para o final Rinaldo um canto passá-lo para bater Rinaldo Ricardinho e Pedro Costa abrem opções de passo é para a final Gonçalo joga o púlseguro atrasa pela Benedito e mais substituições na equipa portuguesa foi foi um passo estratégico aqui para o guarda-redes João Benedito para que se pudessem processar as três substituições a quarta agora com a saída de Ricardinho estão André Lima Israel Zé Maria e Joel Queiroz é o segundo cinco inicial digamos assim que Orlando Duarte costuma utilizar de resto Ivan e Marcelinho já estão ali há algum tempo a aquecer vamos ver se ainda vão entrar a tempo desta primeira parte eu penso que já não entrarão entrarão na segunda o Ivan vem fazendo uma recuperação digamos cautelosa e o Morcetinho também o Morcetinho vem de duas operações e portanto naturalmente está a estar à situação deste melhor nível estamos a um minuto muito personalizada do Morcetinho e a escrever uma história muito diferente daquela que se registrou no primeiro dia tenta contrariar o ascendente português da Eslováquia mas não encontrou espaço na defesa portuguesa agora encontrou o Pivô o tempo de descanso agora do tempo que passou dentro do piso sintético da Arena de Monte Gordo quem não tem descanso desde o início do jogo é João Menadito está na baluça portuguesa e acaba de sofrer o golo muito azar para Portugal remata o envelado do Marco a bala ainda toca no português e entra no meio das pernas do João Menadito muito azar exatamente para o João Menadito ele que nem tinha tido muito trabalho ao longo desta partida fez um par de defesas embora ele não falha e de facto a ser mais uma vez atraiçoada à semelhança do que aconteceu de resto na última partida entre a Eslováquia e Portugal mais uma vez a equipa eslováquia a marcar este primeiro golo de uma forma algo caricata para a equipa portuguesa a 44 segundos do final da primeira metade Portugal vê vantagem reduzida para apenas 3 golos mas apesar de faltar uma parte inteira mais alguns segundos nesta a Francisca é pouco crível que este golo vá pôr alguma coisa em causa em relação à seleção portuguesa sim mas este golo é um golo há uma infelicidade o João não vê partir a bola a bola bate num jogador português mas é preciso notar que nos últimos minutos a seleção portuguesa tem estado com uma concentração menor portanto cometeu alguns erros no outro na equipa que acabou de sair e este golo embora seja de infelicidade que a bola trai o João de Medito é também falta de concentração porque o putudo agora não está a pressionar chegamos então ao intervalo nesta final do terceiro município de sal ao melhor na arena do Moncordo Portugal vence a Eslováquia por 4-1 voltamos aqui a cerca de 12 minutos para demonstrar o que sobra desta final então até já Boa tarde mais uma vez Portugal vence a Eslováquia por 4-1 na final do terceiro município de futsal alto-dor tem havido muitas maneiras para celebrar a festa do golo na arena de Montegordo Portugal e Eslováquia estão de regresso ao piso sintético da arena de Montegordo 2.500 pessoas nas bancadas João Menedito Gonçalo Alves Pedro Costa Ronaldo Pereira e Ricardinho é este o 5 com que Portugal vai iniciar esta segunda metade da final do Mundialito de Futsal alto-dor mas antes que as coisas estejam prontas para recomeçar há ali um problema qualquer para a Liza que vai ser defendida pela Eslováquia foi havia ali um problema foi o guarda-redes da equipa Eslováquia que chamou a atenção do árbitro português agora parece já estar tudo em ordem para começar o primeiro árbitro de nacionalidade portuguesa prepara-se para dar início a esta segunda parte Francisco Batista é selecionador de Angola convidado da SIC para comentar esta final Francisco a primeira parte acabou com um golo da Eslováquia como é que começará esta segunda? não vai começar com uma seleção portuguesa como se vê defender mais atrás sem dar espaço à seleção eslováquia a seleção eslováquia vai tentar naturalmente nesta primeira fase reduzir o resultado provavelmente a relança ao jogo se isso não acontecer Portugal vai continuar a controlar e naturalmente é possível que até apareçam mais golos ataca Portugal já conseguiu recuperar a bola depois de ter saído a Eslováquia para esta segunda metade mas perde mais uma vez a Renal posição para a Eslováquia Eslováquios estão a jogar com Dalibor Repa na baliza depois jogadores de campo Varadi e Wojtek também Martin Campbell ele que agora traz a bola e controla sobre Gonçalo mais à frente está Peter Alco o último homem dos cinco Eslováquio é Ladislav Nikita Nikita atrasa para Repa tentativa de desmarcar Peter Alco na frente a bola passa por toda a gente sai sem qualquer perigo para Portugal a Eslováquia não arrisca muito volta a defender numa linha mais recuada agora defende na linha quatro portanto atrás do meio campo e procura eventualmente ganhar as costas da seleção portuguesa para saírem contratados levantou Pedro Costa mas saiu mal o remato a Renal foi o primeiro lance de algum perigo da seleção portuguesa nesta segunda parte sem preocupações maiores para Repa agora ataca Portugal está feito o quinto golo português o passe de Pedro Costa iniciativa do número quatro em Portugal adivinhou o passe do guarda-rede de Jerrepa roubou a bola aos Eslováquios levou-la até a área soltou-lhe a Renal de uma esquerda está feito o quinto golo português é nada mais nada menos que se não me engano o terceiro golo exatamente de Renal nesta edição do Mundialito Francisco as coisas ficam ainda mais facilitadas para Portugal é o que nós dizíamos os Eslováquios inicialmente tentaram pressionar mais alto perceberam que eu acho que é perceptível e naturalmente as equipas os seus treinadores percebem até onde é que podem ir e já perceberam que esta Eslováquia hoje não é capaz de bater essa assentos o carrinho que falta para Gonçalo parece-me que há um empurrão dentro da área ao jogador português aqui em baixo também me pareceu as imagens assim vamos ver se confirma o Anel mas de facto o público também não gostou desta decisão quer do árbitro português quer do árbitro eslováquio que nada assinalaram apesar de ter parecido aqui em baixo que Gonçalo foi empurrado dentro da área mas olha foi uma ilusão de ótica coletiva minha, tua e de toda a gente que estava na arena de Monte Gordo à exceção dos árbitros que estava lá em baixo e jogaram muito bem porque Gonçalo desequilibrou-se sozinho na tentativa de fazer um remate acrobático é um movimento que não é nem tal como esse joga a Eslováquia o Gornaghi não consegue passar por Pedro Costa o homem que construiu o quinto golo do Portugal o único até ao momento nesta segunda parte do jogo Mariano Berki para a posição Magui deixa para Repa bola longa de Repa é uma constante no jogo eslováquio mais uma vez não resultou a posição para Portugal Gonçalo é uma vez que se torna a posição não passa por Mariano Berki É uma posição para a Cristóvão. Ricardinho. Pedro Costa, Arnaldo, Ricardinho. Subiu a pressão a Eslováquia. Passa bem Portugal, Ricardinho, Pedro Costa. Mino no mal, ainda Pedro Costa. Perdeu para Bartoséchi. Marendar aqui atrasa para Repa. Mais uma bola levantada por Repa. Mais uma bola que morre na defesa portuguesa. Ricardinho. Entrada de Gonçalo. Para muito pouco. Para muito pouco Portugal não marcado. Grande passe de Ricardinho. Olhou para um lado, passou a bola para o outro. Gonçalo podia aqui ter feito o terceiro golo nesta partida. Nesta altura preparam-se para entrar mais quatro jogadores. Bibi, Marcelinho, Miguel Almeida e Ivan. Aqueles que devem entrar dentro de poucos minutos. Sempre que a seleção portuguesa acelera, sempre que põe mais dinâmica e mais velocidade nos seus movimentos, a seleção eslováquia tem muita dificuldade de acompanhar. E esta última jogada do Ricardinho, digamos, diz-nos isso mesmo. Cada vez que aceleramos, a seleção eslováquia não tem, naturalmente, ritmo para acompanhar. São quatro estreias no jogo. São quatro estreias nesta final. Bibi, Miguel Almeida, Ivan e Marcelinho. O Orlando Duarte só não troca o guarda-redes. São os primeiros minutos contabilizados esta tarde dos quatro homens que estão em campo por Portugal. à exceção, obviamente, do João Benedito. É uma seleção em campo menos explosiva, menos rápida, esta que está agora nestes quatro jogadores. Naturalmente com grande qualidade de manutenção e posse de bola, mas é claramente menos explosiva do que a anterior. Mariano Berchi troca com Igor Nagui. Adianta para Bartoszeg. Combina com Berchi, mas outra saída, a tempo de João Benedito a mandar a bola para o Orial de Montecor. Fervailli para a reposição, Berchi. Nagui. Passou pelo meio de dois portugueses. Pou-de-se ir, rebate, Fervailli, puxou para o esquerdo. Grande defesa de João Benedito. Acabou por ser uma das melhores jogadas da Eslováquia e a resposta de João Benedito não podia ter sido melhor. Foi a defesa da tarde, pelo menos de João Benedito foi com certeza, pelo que até tem estado com vida calma desde que se iniciou esta segunda parte. Miguel Almeida, Bibi, diga, diga, fala. Eu penso que esta parte do jogo vai ser, digamos, não é ter momentos de maior equilíbrio entre as duas seleções, porque estão em campo de seleção de jogadores portugueses, que têm menos ritmo de jogo, portanto estão à procura do melhor ritmo e naturalmente é uma seleção menos rápida que está em campo. Miguel Almeida, Marcelinho, falta de Igor Návio sobre o Marcelinho quando o 13 português já nem sequer tinha a bola nos pés. Primeira falta da Eslováquia nesta segunda metade. Livre de Marcelinho, Miguel Almeida, Bibi, Marcelinho, Ivan, desmarcação do Bibi, deu mal Miguel Almeida. Mas tentativa também desastrada do ataque eslovaco, mais uma reposição para Portugal. Ao passo de Miguel Almeida, defesa de João Mouradito, demarco quase sem o ângulo de dar para o sete. Miguel Almeida tem o apoio de Marcelinho do lado esquerdo. Mas aquele escorreganço de Miguel Almeida acabou por revelar-se fatal. Merece de qualquer forma o incentivo de Orlando Duarte, ele que não se tem cansado de facto de apoiar estes jogadores que são menos utilizados e de dar, como é óbvio, algumas indicações para que de facto não haja erros e que não se sinta esta falta de qualidade que este terceiro cinco inicial está a ter. Estes são quatro jogadores, dois deles à procura do espaço na seleção portuguesa e dois à procura do melhor ritmo, porque o espaço na seleção portuguesa tem. E naturalmente que, provavelmente, os dois que estão à procura de um espaço acusam a responsabilidade disso mesmo. Miguel Almeida e Bibi no caso. Exatamente. Marcelinho e Ivan procuram o melhor ritmo luso-brasileiro, porque... Somos dois luso-brasileiros, mas Marcelinho, porque vem de várias lesões, Ivan, porque esteve a contas com uma gastroentrita durante boa parte desta semana em que se jogou a terceira edição do Mundial de Futsal Outdoor. E também, porque, claro, como referimos já ontem na transmissão da meia-final, entre toda a Hungria, que vem a dos jogadores da liga portuguesa mais utilizados, com mais momentos nas pernas, ao serviço do Freixo Chegueiro. E aí já está, já está, Miguel. Para a Eslováquia. Nikita. Jogou com o Kamba, apoio de Petaralco. Joga com o Faradio Wojtek. Wojtek à procura do golo da Eslováquia. O golo que o destacaria na liderança dos melhores marcadores. A parte é com André Lima, de Portugal, e Ramadano, de Moçambique, que têm os três, seis golos neste Mundial. Mais um remato de Wojtek. Tocou num homem de Portugal. Vai ser reposição para a Eslováquia. 13 minutos e 40 segundos para o fim. Portugal vence por 5-1. Mas é um jogo mais pausado. Com, naturalmente, menos contra-ataque, menos ataque rápido, e as duas equipas a jogarem mais em ataque posicional. E, naturalmente, é um jogo mais morno, se quiserem. Ivan. Miguel Almeida. Passou bem para o meio de dois eslovados. Passa para o terceiro. Solta em Ivan. Podia ter sido mais um golo para Portugal. Valeu a Teresa atenta de repa. Miguel Almeida. Outra vez Miguel Almeida, depois da combinação com o Marcelinho. Tentava a devolver ao 13 para o golo, mas mais uma defesa de repa. Martin Campbell. Zarrari. Nikita. Nesta altura, Portugal com uma vantagem de 7 rematos sobre a Eslováquia. 24 para Portugal, 17 para os eslovacos. Dos 24 portugueses, 5 acabaram na fabuliza de repa dos 17 eslovacos. Apenas um obrigou Benedito a ir buscar a bola ao fundo das redes. O local vence por 5-1. Miguel Almeida. Marcelinho. Bibi. Através Miguel Almeida, sem pressas, a jogar para o seguro. Este 5 menos utilizado da seleção portuguesa. Bora, espera, espera, espera. Bora, bora, bora. Marcelinho. Ivan, no meio. Passou por toda a gente, mas aguentou um pouquinho de mais a bola. Sobrou para a repa. Trás Martin Campbell, a Eslováquia para a frente. Combina com Féer Vare. E apesar de alguma monotonia deste jogo, com várias trocas de bola e 100 golos, o público vai tentando animar aqui nas bancadas, com gritos de apoio à seleção portuguesa. Subiu um pouquinho de pressão agora à seleção nacional. Oslováquicos soltaram-se bem. Mete na alto. Passou por toda a gente. Valou Bibi na boca da baliza. A impedir que a bola não seguisse para Varadi. Veita. Grande dribla dos jogadores de Lováquia. O número 11 a entrar pela área da equipa portuguesa, mas valeu de facto o corte in extremis de Bibi. As duas equipas estão encaixadas, portanto não há muitos espaços num lado e no outro. E só mesmo num contra um, portanto em jogadas individuais, se fez esta jogada na semana. Uma falta tirada agora a Marcelino. É a segunda do Portugal nesta segunda metade. O Lousa, o Brasil, reclama. E como tem vindo a ser hábito, o Orlando Duarte não gosta nada destas faltas que são, digamos assim, tiradas a ferro, aproveita o facto do árbitro ser revivido para mandar-me-nos recadir, digamos assim, menos próprio. Marinha marcou a mesma falta. Houve ali, de facto, percebeu-se pela repetição a movimento leitor ou um encosto, talvez, à margem da lei de Marcelino no Lováquio? Há falta. Há, de facto, contacto de Marcelino com o eslováquio. É evidente que o Orlando não gosta de faltas naquela zona, porque é uma zona muito perigosa para a finalização. Varadi e Voitek. Vai sair remato direto contra a barreira. Mas houve uma irregularidade cometida por um eslováquio no interior da área portuguesa. Voitek. Vá desde lá de Miquita. Vai lá para trás, para a segurança da zona onde está Martin Campbell. Termina com Varadi. Outra vez Campbell. Atraso para Repa. Miquita. Vai perder para Bibi e depois comete falta sobre o defesa português. Livre para Portugal. Terceira falta da Eslováquia na segunda metade. Há ainda 11 minutos e mais alguns segundos, no caso 20, para o jogar. É provável que a Eslováquia venha a cometer a quinta falta. Permitir que a partir daí, sempre que haja uma falta, Portugal possa rematar da marca dos 10 metros. Marcelino. Bibi. Miguel Almeida. Ivan. Toque para Bibi. Marcelino está mais atrás. É o único que está solto. É para ele que vem a bola. A Eslováquia está a perder 5-1, mas não arrisca muito, portanto não sobe, não pressiona a equipa portuguesa. E se não pressionar, não obrigar a equipa portuguesa a errar, dificilmente consegue aproximar-se do resultado. Está escaldada, provavelmente, daquele início de partida em que subiu muito, defendeu muito e sofreu dois golos no contra-ataque. Os jogadores percebem, naturalmente, até onde podem ir e qual é a diferença neste momento que existe entre estas duas seleções. E pela forma como Portugal jogou até há poucos minutos atrás, dificilmente a Eslováquia conseguiria levar a vencida à seleção portuguesa. Miguel Almeida, Ivan. Vai trocando a bola sem arriscar nada Portugal. Não tenta sequer perentrar na defesa da Eslováquia. Chama agora a Eslováquia um pouco mais para perto da baliza do Benedito. Os laváquios arriscam uma pressão mais alta. Ivan. Bibi. Benedito. Joga-se quase em cima da área portuguesa. Ataque do Ive, mas não está ninguém, não veio ninguém a ajudar. Aparece agora Bibi. Pesca de mais Bibi e a perdendo para Marek Bana. Sobrou para Marcelinho, o remato sai por cima. Remato oportuno de Marcelinho, ele que encontrou ali o Manesga e aproveitou para rematar. Ainda assim saiu um pouco ao lado da baliza de Repa. Já agora dizer que, à semelhança do que tem acontecido nos últimos jogos, o Bibi parece estar nervoso. Ele quando entra faz sempre um ou dois lances mais inseguros. E agora para já tem estado a merecer um apoio mais específico por parte de Orlando Duarte. Ainda assim, o número 14, um dos poucos fixos que tem esta seleção. Estar um pouco aquém daquilo que normalmente habituou o público português. O Bibi tem essas características. É um jogador muito nervo, muito garra. Essa é a sua principal característica. E se lhe tirassem isso, provavelmente não era jogador de seleção. Naturalmente que estes jogadores são muito agressivos. Muitas vezes, até porque ele está numa posição, digamos, de encontrar o espaço na seleção nacional. Naturalmente que não é fácil para ele. O Bibi é o único homem do Sporting convocado por Orlando Duarte para esta seleção jogar o Mundialito de Sutsal. Ele que participou em 19 partidas da Liga Portuguesa na passada época. E a imagem desse nervo, desse caráter agrido do Bibi. São também os cinco amarelos, os dois duplos amarelos que viu ao longo da época. É um jogador agressivo e que põe esse caráter combativo ao serviço do Sutsal. Essa é a sua principal característica. Mas há um outro jogador de Sporting que é o Cristiano. Guarda-reda também. E agora também o João Mundito. Está à próxima época. Mas o jogador original Bibi era o único. Entretanto, o Mundito acertou a transferência. E Cristiano foi chamado para substituir Bebé. Que tinha sido convocado, mas que se ilusionou. Bibi era o único do Sporting no jogador original. A intervenção sem problemas de João Mundito. Nesta altura já agora faltam mais de oito minutos para se apresentar mais quatro jogadores na equipa portuguesa. Os do costume, digamos assim. Joel Queiroz, Israel, André Lima e Zé Maria. Joga aqui para a Eslováquia. Combina com o capitão Maren Berk. Toque para Igor Vadesky. Joga Marek Bana. Tomem os cinco. O Eslováquia salpicado por jogadores pouco utilizados. No caso, Igor Vadesky e Marek Bana. Os habituais estão apenas o capitão número sete. Esse é porém, agora não perde aquele momento. Não foi preciso dizer nada. É o sexto golo do percurso. Já ofereceu vários golos neste Mundialito Futebol. É, de facto, um dos melhores jogadores portugueses a atuar na seleção portuguesa. E agora é o que dá mais espetáculo, como podia Orlando Duarte.